Gente, olha esses modelinhos aqui, que lindo, olha, isso aqui calça super bem, 27,99 A mula manca, né? Olha essa, é, mula manca, olha essa varca, que linda, maravilhosa, 27,99 Vocês podem estar ligando aí no zap, viu? Segue lá no Instagram, esse aqui no perfil, o trem mais lindo do mundo, 27,99 Olha pra esse coloridinho, que tudo, ó Qualquer um, 27,99 Essa tem nessa cor, né Rafa? Na pretinha Na pretinha, ó 27,99 Segue aí no canal do YouTube Cruzadinho Cruzadinho Olha, essa aqui é na palmilha Comfort, ó Bem macia, 27,99 Essa também, ó Tem nessa cor 27,99 Vocês podem estar ligando aí, vocês podem misturar com esses modelinhos aqui, ó Que sai a 7,99, tá? A gente entrega nos ônibus de correio, tá bom? Nosso endereço é esse aí, ó Zap zap é esse aí, ó 11, 9, 4, 8, 21, 5, 1, 35 Rangel Pestana, 28, 5, lá do lado do Ajão do Brás, viu? Inscreva o nosso canal Beijo!